Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu gostaria de fazer um convite e seria muito importante que você aceitasse participar deste grande momento de oração que acontece apenas duas vezes por ano no dia 8 de maio e no primeiro domingo de outubro os dois meses dedicados à Nossa Senhora é uma oração que tem muita força, que tem muito poder e por quê? Esta oração foi feita pelo Beato, Bártolo Longo então é uma oração de um Beato esta oração teve aprovação papal é indulgenciada, tem grande indulgência essa oração essa oração foi recomendada é recomendada pelos papas, recomendada recentemente pelo Papa Francisco esta oração é uma oração de grande força porque é dirigida à Nossa Senhora e é dirigida à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e quando nós rezamos para Nossa Senhora do Rosário o quanto agrada a Nossa Senhora o quanto é querido esse título por Nossa Senhora a própria Nossa Senhora revelou para Fortuna Agreli uma jovem que estava doente que ao longo de sua vida invocava alguns títulos de Nossa Senhora e recebia graças e quando ela rezou para Nossa Senhora Rainha do Rosário Nossa Senhora apareceu para ela e lhe disse filha, você me invocou com vários títulos e sempre obteve favores de mim agora, posto que me invocou com um título que muito me agrada que é Rainha do Santo Rosário eu não posso mais recusar o favor que você me pede porque este nome é o mais precioso e o querido por mim ou seja, esta oração que nós faremos dia 8 de maio é uma oração dedicada à Nossa Senhora Rainha do Rosário que é um título que muito agrada a Nossa Senhora que ela disse que por este nome ela não poderia recusar favor nenhum porque é um nome precioso e querido para ela então esta oração tem muita força porque é dedicada à Nossa Senhora Rainha do Rosário e também esta oração tem muita força por quê? porque ela é rezada no santuário de Pompeia na Itália mas também em comunhão com o mundo inteiro o mundo inteiro reza esta oração no mesmo dia e nós sabemos que a oração coletiva tem uma força maior do que a oração individual então por todos esses motivos esta oração tem muito peso é a chance de você rezar e agradar a Nossa Senhora e conseguir aquela grande graça que você está desejando é uma oração muito forte e poderosa então, escrita por um beato indulgenciada recomendada pelos papas dirigido à Nossa Senhora Rainha do Rosário e feita de forma coletiva no mundo inteiro por todos esses motivos esta oração tem muita força e nós não devemos deixar a graça passar esta oração é rezada só duas vezes como eu disse então aproveitemos este dia 8 de maio e também depois o dia o primeiro domingo do mês de outubro para que nós rezemos em união suplicando a Nossa Senhora Rainha do Rosário oferecendo esta oração a ela e pedindo a graça que necessitamos eu vou deixar esta oração aqui embaixo na descrição do vídeo quem puder anotar quem puder tirar print quem puder ou depois acessa de novo o vídeo vai ter a oração o importante é que todos nós rezemos esta oração na Itália será rezada ao meio dia quem puder rezar com o fuso horário daqui 8 da manhã quem puder rezar 8 da manhã ótimo quem puder rezar ao meio dia ótimo quem não puder esses horários seja pelos compromissos que tiver pela questão de trabalho enfim o importante nos unamos no dia 8 e nós aproveitemos este dia especialismo dedicado a Nossa Senhora Rainha do Rosário de Pompeia e ofereçamos também a nossa oração nós estaremos em comunhão com o mundo inteiro dirigindo esta súplica a Nossa Senhora não deixemos a graça passar por isso eu peço anote deixe um despertador no celular anote na geladeira em algum lugarzinho para não deixar de rezar no dia 8 de maio esta oração que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também compartilhe este vídeo eu peço muito que compartilhe para que mais pessoas quanto mais pessoas rezarem mais força tem oração por quê? porque a oração é coletiva são mais súplicas dirigidas ao céu então que nós possamos fazer uma grande união de oração então conto muito cada um vamos nos fazer o esforço para rezar no dia 8 e também convidar mais pessoas quem topa rezar no dia 8 deixa aqui embaixo vamos nos unir vamos nos incentivar para fazer este momento tão importante conhecido e aproveitar esta graça oferecendo uma grande oração a Nossa Senhora Rainha do Rosário e também para encerrar aos que já tem os livros essa oração a súplica rezada a Nossa Senhora Rainha do Rosário de Pompé está também nos meus livros eu sempre faço questão de colocar essa oração que é muito poderosa aos que já tem pode acompanhar pelo livro e aos que não tiverem se quiser adquirir e tem no Quem Reza Se Salva que é o livro mais completo de devoções tem as preciosas devoções que nos ajudam na nossa santificação esta oração tem aqui assim como a devoção de Nossa Senhora Rainha do Rosário de Pompéia tem no Quem Reza Se Salva também tem no livro Santificai-vos o livro que mostra qual a oração para cada dia do ano então por exemplo temos aqui dia 8 de maio já tem a oração súplica Nossa Senhora Rainha do Rosário de Pompéia então já tem a oração esse livro aqui é maravilhoso para que cada dia a gente possa aproveitar da melhor maneira possível todos os dias já a oração e a devoção que a gente tem que praticar e também tem no meu livro novo As Grandezas do Santo Rosário tem a devoção Nossa Senhora fala sobre o Rosário fala sobre o Rosário de Pompéia a história a novena de Pompéia outras orações dedicadas Nossa Senhora ao Rosário de Pompéia tem a dedicação das quintas-feiras à Nossa Senhora do Rosário de Pompéia as nove quintas-feiras consecutivas tem a súplica que tem que ser rezada no dia 8 enfim mostra as maravilhas as grandezas as excelências do Santo Rosário aos que desejarem estes livros estão aqui embaixo na descrição conto com cada um que a gente possa nos unir em oração e oferecer esta prece a Nossa Senhora Rainha do Rosário Salve Maria Salve José os links para adquirir os livros aos que desejarem estão aqui embaixo na descrição do vídeo Nossa Senhora Rainha do Rosário rogada